Olá, tudo bem? Já já vou colocar a música outra vez para vocês ouvirem. Primeiro quero saber se vocês gostaram da história. Você gostou, Gustavo? E você, Bernardo? Gostaram da história do menino que aprendeu a ver? Espero que tenham gostado. E que neste ano nós ainda vamos voltar a conversar sobre ela. Só que lá mais no final, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre nome. Nome? Isso mesmo. O meu nome é Mariângela. Mariângela do Santos Marque. Do Santos Marque é o meu sobrenome. Nome, Mariângela. O meu apelido, aí é que é. Na escola é Mari. Mari, pessoal, as crianças, me chamam de Tia Mari. As professoras são de Mari, mas quando vocês perguntarem lá na escola, as pessoas vão falar Ai, Mari. Esse é o meu apelido. O apelido é uma maneira carinhosa que as pessoas têm para chamar. Só que eu não tenho só esse apelido. Eu tenho vários. Na minha casa, os meus irmãos me chamavam de Nenê. Porque eu sou a filha mais nova, a caçulinha. Os meus sobrinhos me chamam de Tata. Porque quando eles nasceram, o Nenê eram eles. Já imaginou? Nenê, Nenê, Nenê. Quem era o Nenê da casa? O primeiro que nasceu foi o Tomás. Então, eles me chamam de Tata. E até hoje todo mundo me chama de Tata. Eu tenho uma amiga que me chama de Ângela. Porque quando me conheceu, eu falei Maria Ângela. E ela achou que era Maria Ângela. Ela acabou me chamando de Ângela e ficou. E a família dela também me chama. Só que acabou sendo uma maneira carinhosa também dela me chamar. E assim vai. E eu atendo a todos eles da mesma maneira, com o mesmo carinho. E vocês também. Então, vocês vão poder me chamar de Mari. Combinado? Então, vamos lá. Eu mandei pra vocês essa costilinha. Eu vou pedir pro Celso, ele vai vir aqui. Por quê? Porque quando vem aqui, fica mais fácil pra vocês enxergarem. A mamãe, o papai. Essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Aqui vai o nome, Gustavo, Bernardo. E aqui, a data. Mamãe, é o seguinte. Esse espaço da data é pequeno. Se você perceber que não dá pra colocar a data aqui, que pra eles ainda é muito cedo, vocês podem colocar a data aqui. Vou fazer. Aqui, ó. Faz um risco reto, sem divisória. E você faz a data aqui. Por exemplo. 24 do 1. Veja. Não tem problema. Devagar, com o passar do deste ano, o tamanho da letra vai diminuindo. E aí, eles vão conseguir colocar a data. No começo, não tem problema colocar aqui. Vocês vão perceber que a tia Mari não usa o lápis grafite quando faz inscrição aqui. Por quê? Porque se eu escrever com o lápis grafite, fica ruim pra vocês enxergarem. Então, vocês vão observar que a tia Mari acaba usando a canetinha pra poder facilitar pra vocês, tá? Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui? Gente tem sobrenome. É uma música. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome. Mas a gente, sim. Eu vou mandar pelo Rafael o link. E vocês vão poder ouvir a música aí na casa de vocês. Uma, duas, três vezes. Depois, com a ajuda de alguém da família, vocês vão ler o nome de vocês. Por que ler? Porque a tia Mari já escreveu o nome completo de vocês. Do Gustavo e do Bernardo. E vocês vão pintar o sobrenome. A tia Mari circulou pra vocês, né? Vocês estão vendo isso na folha de vocês, tá? E aqui vocês vão colocar quantos sobrenomes você circulou. Então, por exemplo, O meu... O meu... Mari... Angela... Dos... Santos... Marque. Vou circular. Um... Dois... Três. O de vocês... Tá assim? Está circulado. Vocês vão pintar. Pintou? Conta quantos pintou. Um, dois, três. E nesse quadradinho você vai fazer... Eu fiz três. Se o seu tem dois, dois. Se tem quatro, quatro. Eu não lembro como é que é o quatro. Pega a sua tabelinha e olha. Combinado? Fez. Aí você vem aqui. Pinte as figuras que tem nome e sobrenome. Tem. O Davi Souza, Bola, Júlia e Flor. Pode ir lá, Celso, por favor. Aí nós vamos conversar um pouco. Veja. Bola. Bola tem sobrenome. Bola do Santos. Bola Marque. Flor. Flor do Santos. Flor Rodrigues. Não. Messa tem sobrenome? Não. Olha em volta de você. Veja os objetos. Você vai perceber que quando são objetos, são coisas, não tem sobrenome, tá? Só tem sobrenome pessoas. A mamãe, o papai, a tia Mário, o Celso que tá aqui filmando. O nome dele é Celso Ricardo. Do Santos Marque. É meu irmão. Por isso que nós temos o mesmo sobrenome, certo? Então, você vai fazer isso. Você vai pintar na folha somente o que tem sobrenome. Combinado? Agora eu vou colocar aqui mais um pedacinho da música pra vocês. E mamãe, eu vou mandar um link pro Rafael e o Rafael vai mandar pra vocês poderem colocar pras crianças. Qualquer coisa, é só vocês também pedirem no Google lá. Gente tem sobrenome. Que aparece rapidinho essa música pra vocês, tá? Vamos lá? Pera aí. Opa, opa, opa. Já deixei? Faz a gente sim Faz a gente sim Vamos lá, boa atividade para vocês, viu? Faça com capricho e não esqueça, tem que colocar o nome e a tata na folha. Um grande beijo. Ai, gente, eu esqueci. Quando vocês forem pintar a atividade, vão sempre usar, opa, lápis de cor, tá? A canetinha é para desenhar, combinado? Agora vocês vão usar aquele estojo lindo que a Tia Mari mandou. Beijão, tchau!